Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao Na Contramão Podcast, o programa onde a gente sempre pergunta aquilo que você quer perguntar. Você viu que eu pus a mão no peito na hora que eu falei o que a gente pergunta. Hoje eu estou, senhoras e senhores, eu estou de Ruka. Isso aqui é um outro nível. Você viu aí na chamada, na entrada. Omega Bikes, parceiro e patrocinador oficial desse podcast, eles têm ali no stand, na loja deles para vender a marca Ruka. Você não deve estar entendendo, mas a Ruka é o mais alto nível de marcas para artigos e acessórios para motoboys. E a Omega Bikes tem a exclusividade de vender isso aqui. Fiquei até sem ar para falar da Ruka, porque é um outro nível. Então, por gentileza, se você não conhece a Omega Bikes, acesse o Instagram, arroba Omega Bikes e lembre-se, prestem atenção. Se você for na Omega Bikes, se você ligar na Omega Bikes, se você mandar um direct para o Omega Bikes e falar, eu vi o Na Contramão Podcast, você ganha 10% de desconto. Cara, a gente tem um cupom de desconto, Gabi. Amei. Isso é top, velho. Isso é muito top. E outro ponto importante. Obrigado, produção. Uma produção eficaz é isso. Presta atenção. 50% de desconto na troca de óleo. Tá aparecendo aí? Tá. Tá bonito. 50%. Ah, tá. Já foi lá para a tela. Você tá vendo aí na tela? 50% de desconto na troca de óleo. Black Friday, Omega Bikes. Eles não brincam, por isso que eles dominam o mercado. Eu tô falando, olhando para a câmera, não sei se voltou ou voltou. Eles dominam o mercado e não brincam. 50% de desconto. E além disso, você tem os 10% de desconto se você mencionar o Na Contramão Podcast. É isso. Omega Bikes, acessem ou sigam no Instagram. E agora eu apresento para vocês, Gabi, a rainha do TikTok. Hey, guys. Como vocês estão? Ah, tem uma abertura. Tem, tem uma abertura. Cada dia é uma diferente, mas sempre animada, né? Como sempre. Hey, guys. Hey, guys ou hey, galera. Hey, galera. Hey, galera. Então, um soquinho aqui. Como que você tá? Eu tô bem. Eu tô muito feliz. Primeiramente, quero agradecer você a Deus por essa oportunidade incrível. O meu sonho era participar de um podcast. Eu tô muito feliz. Muito feliz mesmo. Meu Deus. E você tem essa energia? Ah, eu tenho, né? Porque hoje eu tava feliz. Quando a gente tá feliz, o diabo sempre tenta agir. Quase que deu tudo errado, mas Deus faz tudo maravilhosamente perfeito e deu certo. Graças a Deus. O diabo, então, tentou... Sempre tenta agir quando a gente tá feliz, né? Na presença do Espírito Santo, né? O diabo nunca quer ver a gente feliz. na presença do Espírito Santo. Interessante. Eu quero abrir mais um pouco desse pensamento, mas pra se atualizar, galera de casa, você é uma missionária digital. Eu poderia dizer que você é uma evangelista. Eu iria dizer... É uma evangelista, isso. Você prega ali no TikTok... Sim. Com aquelas... É. Umas dancinhas do TikTok também eu gosto de pregar muito, porque quando eu era... Eu perdi o meu avô recentemente e eu comecei a me sentir muito mal, muito sozinha. Como se fosse entrar numa depressão, eu iria dizer. Eu tava me sentindo única naquele momento e... A sós. Sim. E eu queria muito fazer algo pra tirar aquilo de mim, mas eu não via um jeito de pedir ajuda. E eu sei que tem muitas pessoas que passam pela mesma coisa que eu, mas acham que estão sozinhas. Então, o que eu fiz... Meu TikTok antes não era muito... Era cristão, mas eu não fazia tanta coisa. Não era aquela coisa de muita audiência. Então, não era quase nada. Tá. E aí eu comecei a fazer vídeo e eu comecei a colocar pra fora o que eu tava sentindo e ajudar pessoas com isso. E aí foi por isso que o meu TikTok começou a crescer muito e foi uma coisa, tipo, radical, porque eu nunca achei que eu iria conseguir crescer ajudando pessoas que passam pela mesma coisa que eu. E eu me senti muito bem de saber que existem outras pessoas que eu tô conseguindo ajudar, sabendo que eu também já passei por isso, sabe? Então, eu uso muito o meu testemunho pra ajudar os outros e saber que eles não estão sozinhos e que tem uma pessoa conosco, sabe? Que lindo, cara. Eu lembrei que tem uma frase que diz que um dos maiores níveis da prosperidade é você ter a capacidade de ajudar outras pessoas. Ajudar outras pessoas. E é o que você tem feito, a sua dor se transformou em combustível de ajuda. Sim. E aí, nesse processo que você começou a compartilhar no TikTok, você falava da sua dor ou de como você venceu a dor? De como eu venci a dor e também diz coisas que eu também estava passando no momento. Porque no começo do ano eu resolvi me batizar. Eu era meio... Eu era criança, eu sou cristã de berço, mas eu nunca vivia muito a base da Bíblia. Tá. E aí, começo desse ano, eu acabei indo pro Brasil e eu fui numa conferência. E Jesus falou muito comigo nessa conferência, o Espírito Santo falou demais comigo e foi quando eu realmente resolvi me entregar a Deus de novo e resolvi viver na presença dele de novo, sabe? E aí eu comprei a minha Bíblia, comecei a maratonar ela inteira, ler todos os capítulos possíveis e impossíveis e ia lá com meu highlighter e maravilhoso. Que lindo. E aí eu lendo as palavras e tudo, eu começava a pregar o que eu entendia e tipo assim, eu olhava o versículo da Bíblia e aí o que isso... Eu pensava, pô, será que isso realmente vai me ajudar? Será que essa palavra realmente pode ajudar outras pessoas, tocar no coração de outras pessoas? Porque eu sei que tem muita gente nesse mundo que sabem sobre Jesus, mas aquele negócio, você tem que voltar a Jesus, você tem que ir pra igreja. E não é assim, porque as pessoas acham que ser cristão é uma coisa que assim, você não pode fazer nada. Mas não é isso, porque na realidade, você ser cristão é você ter o seu livre-arbítrio, você também tem que pensar antes de fazer as coisas, mas você... Como que eu posso te explicar? Você pode saber que você terá a vida eterna com Deus. E também... Como que eu posso dizer? Fique à vontade, pode usar as melhores palavras que você quiser. Sim, eu ajudo muitas pessoas a encontrarem Jesus. Eu mostro Jesus em pequenas coisas, em coisas que eu já passei, que eu achei que eu estava lá no fundo do poço, mas não, Jesus conseguiu me levantar. E eu vi Jesus em coisas pequenas, sabe? E isso conseguiu me levantar e fazer que eu mudasse aquele environment que eu estava, sabe? Interessante. Sim. Gostei bastante. Na verdade, seu raciocínio foi tão bom que nos abre a oportunidade de falar de várias coisas. Uma delas que me chamou a atenção é quando você fala, eu comprei a minha Bíblia e eu comecei a mergulhar dentro dela. Nesse mergulho com as escrituras, o que mais que foi mais profundo, que foi revelado para você? O que mais ficou latente para você? Então, foi quando eu comecei a ler Gênesis. Porque Gênesis é como se fosse o começo da Bíblia, só que no Antigo Testamento. E eu comecei a saber mais sobre Jesus, mais sobre a história dele. E isso me ajudou muito porque tinha muito esse negócio do dilúvio, de derrotas que aconteceram. Isso me ajudou muito a saber que independente de qualquer coisa, a gente passa por coisas difíceis, mas a gente consegue, sabe? Subir. E Jesus vai estar com a gente em todos os momentos. Então, às vezes as pessoas têm medo de fazer alguma coisa por conta de outras pessoas, mas a gente tem que saber que a única pessoa que está com a gente em todos os momentos, a única pessoa que pode dizer um não para você é Jesus. E algumas pessoas lá fora acham que não, Jesus não existe, Jesus isso, mas é porque ser cristão é isso, ser cristão é aquilo. Mas eu acho que não. Porque você ter Jesus no seu coração, você não sabe quantas vitórias você consegue, você não sabe quantas portas que você tem quando você tem Jesus no seu coração. E a misericórdia, você muda, a sua mente muda e é totalmente diferente o seu jeito de pensar com o do mundo. Porque coisas do mundo, para mim, é uma coisa muito passageira, sabe? É aquela coisa momentânea. Hoje em dia a gente só vê jovens o quê? Fumando, vape, bebidas, coisas que eles acham que são legais e que, nossa, estão vivendo a melhor vida. Resenha, como eles dizem. Mas, cara, isso é uma coisa tão momentânea e é uma coisa que passa e as pessoas às vezes não vêem que isso não é uma coisa que vem de Jesus. É fácil a gente dizer, olha, eu amo Jesus. Mas como que uma pessoa pode amar Jesus, mas desobedecer a própria pessoa que nós amamos? Se você conseguiu entender. Total. Porque na Bíblia nenhum momento diz, vai lá, fuma, bebe, faz coisas horríveis. Entende? De que o mundo está dando nesse momento e que está fazendo outras pessoas mergulharem nisso. Que no final você só vai cair no poço. Peraí que suas respostas... Você está sempre me levando para vários ambientes, costurando aqui. Você tem 14 anos de idade. Sim. Teve um encontro mais profundo aí com o Evangelho no início de 2021. Isso ardeu dentro de você. Sim. Vou fazer um comentário aqui na presença do seu pai, né? Então é importante saber, o pai está presente, mas você é uma moça bonita, você tem um posicionamento digital. Se a gente olha para a realidade digital, né, Rafa? Ou para a realidade da vida, pela idade e tal, você estaria navegando em outras áreas. Outras áreas. Como que é a Gabi na escola? Essa relação que você tem. Eu carrego o Evangelho sendo como eu sou, usando a plataforma que eu uso. Então, recentemente eu mudei de escola, na verdade eu comecei a minha nova escola faz dois dias. Claro. Porque é porque eu mudei de bairro, né, então eu comecei uma nova escola. Antes eu morava em um outro bairro. E nessa escola, eu começava a pregar muito, eu comecei a falar mais de Jesus em português, mas as pessoas têm como entender porque Jesus é o mesmo jeito de falar e tudo, e eles entendem um pouco. Eles sempre me julgavam por ser cristã, pelo meu posicionamento, por eu não xingar, porque o que eles fazem é xingar, brigar e enfim, né. E na minha escola antiga, eles me zoavam sempre pelo meu jeito do meu cabelo, como que eu estava, por eu falar de Jesus. Até chegaram a falar, Gabi, Jesus não existe, sabe. Tentaram debater comigo, muitas das vezes, as professoras também, às vezes brigavam muito comigo por eu tentar pregar o Evangelho a pessoas e mostrar e falar de Jesus. Então, era uma coisa muito difícil pra mim. Eu me sentia muito mal porque as pessoas não conseguiam aceitar que eu era assim. E a gente sim tá num país, Londres, é um país que pessoas vêm de lugares diferentes. Então, é muito difícil a gente também conseguir dar o nosso posicionamento porque, querendo ou não, a gente sempre vai estar errado pras outras pessoas, sabe. Ok. Então, é muito, muito complicado. Eu tinha antes uma diretora do meu ano e ela já me julgou muito, ela já uma vez ligou pra minha mãe mentindo que eu postava fotos inapropriadas no meu Instagram quando a minha família inteira me seguia no meu Insta e ela sempre fazia eu ficar de detenção, sempre me, sabe, achava um jeito de me deixar mal na escola. Tipo uma perseguição. Sim, ela me perseguia muito na escola e eu não entendi o porquê disso, sabe. Então, era muito complicado eu conviver naquele ambiente porque uma escola é um lugar onde a gente vai pra estudar e eu não conseguia ir pra estudar porque só tinha pessoas me julgando pelo meu jeito de pensar. Então, pra mim, era uma coisa muito difícil e eu chorava todos os dias na escola por isso e eu orava muito, mas sabe quando não dava? Sim, não tinha ambiente. Não tinha ambiente. E, Gabi, eu posso dizer que você é uma TikToker hoje? Sou. Você produz todo dia conteúdo ali? Todo dia. Praticamente todo dia? E 100% do seu conteúdo é com o objetivo de evangelizar as pessoas? Sim. E você já consegue mensurar, ter uma ideia de resultados, aonde o seu conteúdo já chegou e o que gerou em pessoas? Então, os meus vídeos são um pouco polêmicos às vezes, né? Porque eu falo muito sobre LGBT algumas vezes. Conte-me mais sobre isso. Então, porque hoje em dia o TikToker ainda não é uma plataforma que tá ficando cada vez mais tóxico. Tem muitos cristões agora, porque antes ninguém falava que era cristão, mas agora virou modinha você falar que você é crente, que você é cristã, que você é cristão. Só que hoje em dia é uma geração que é muito Nutella. acredita em Deus, mas ao mesmo tempo não acredita na palavra, quer tentar mudar, entende? Então é um pouco diferente. Quer adaptar o evangelho. Quer adaptar o evangelho e tentar mudar a Bíblia, enfim. Tem algum exemplo concreto de, não por nomes, ou se você quiser citar nomes? Eu acho que era ser muito polêmico eu falar sobre LGBT. Isso, e eu acho que não, né? Ah, o nosso podcast nem tem muita polêmica também, desculpa. Enfim. E eu, na verdade, um vídeo que viralizou muito meu, foi um vídeo pregando. Eu não lembro qual vídeo era. Eu acho que era... Sobre Isaías. Tem um seu sobre Isaías que é muito bom. Sim. E também, mas não foi esse, porque esse foi recente. Ai, eu não me lembro. Deixa pra lá, não tem problema a citação. Mas ok, ele viralizou. Ele viralizou. Você pregando. Sim. Só que daí eu também cheguei a falar de um outro, que foi sobre o inferno, sobre as pessoas pensarem sobre. Eu vi esse aí. Eu vi esse vídeo. Então, porque às vezes as pessoas falam bem assim, não porque eu vou pro inferno, porque é isso. Tem uma bebidinha lá embaixo. Tem uma bebidinha lá embaixo e tudo. Cara, não é isso. O inferno não é um lugar de festa. Você quer ficar lá no inferno, morrer, sabe? Fogo, as coisas assim. As pessoas veem o inferno como um lugar que tem coisas, sabe? Prostituição, as coisas assim. E acham que é uma coisa maravilhosa, mas não é uma coisa maravilhosa. E às vezes quando eu falo que eu não tenho medo de morrer, que pra mim morrer é lucro, as pessoas falam, Gabriela, como assim que você não tem medo de morrer? E algumas vezes as pessoas me julgam muito pelo meu posicionamento sobre falar sobre o fim do mundo. E algumas pessoas às vezes não acreditam quando eu falo isso. Então é muito complicado, eu ia dizer. O inferno... Se eu mergulhar assim, Edu, se você falar, não, isso é muito teológico, Edu. Não vem com essas perguntas muito difíceis, não. Você dá dois tapinhas no celular que eu mudo de pergunta, tá? Só pra gente ficar bem alinhado. Quando você diz que o inferno não é essa coisa que as pessoas pintam e tudo mais, você já ouviu alguém falar pra você, de fato? Alguém já chegou pra você? Ah, eu tô louco pra ir pro inferno porque tem uma bebidinha? Eu tenho muitos amigos. Eu, na verdade, eu tenho amigos que não são cristões também. E eu sempre tento, né? Eu oro muito por eles, porque eu acho que, né? Nossa, vida é cristã. É bom a gente orar pelas pessoas, né? Porque a gente também quer a salvação das outras também. A gente não quer que eles fiquem aqui, presenciam umas coisas que eles acham que... É, mas não é. E eles falam muito, nossa, eu quero ir pro inferno e não sei o quê. Porque lá vai ter bebida, lá vai ter aquelas coisas, não sei o quê. Imagina o diabo, como que vai ser? Será que vai ser legal, igual a gente vê aqui, não sei o quê. E aí esses negócios de Halloween, usar aqueles negócios de chifre e tudo, né? E aí eu falo, tipo, cara, por que que você pensa assim? Você acha que o diabo é melhor do que Jesus? Por que que você iria preferir ir pro inferno e ficar lá eternamente sofrendo do que você tá morando com Jesus? Sabe? Na rua onde só tem ouro, Jesus junto, na presença de Jesus, onde não vai ter ninguém pra te julgar, pra te fazer mal nenhum. Você vai tá numa presença incrível e você vai querer ficar lá sofrendo pra sempre, eternamente. E algumas pessoas falam, nossa Gabi, mas por que que você pensa assim? Nossa Gabi, mas por que? Você tem certeza que é assim mesmo? Então... Ô Gabi, uma outra dúvida. Você falou sobre essa geração Nutella. Tecnicamente a geração Nutella é a que vai lá pregar lá no TikTok, vai aproveitar o hype, mas é uma pregação meio... Não é nem por TikTok, mas é mais essas pessoas, por exemplo, que vai na igreja, mas não é crente de verdade. Porque é como eu disse, você vai pra uma... Por exemplo, você vai pra um estacionamento e fica três dias, você vira carro... Olha que top esse raciocínio. Você vira carro? Eu não, pô. Então, né? Porque tá na igreja que é crente. Entende, gente? Porque, tipo assim, tem aquela pessoa que vai lá, vai na igreja e quando tá lá a hora fica na presença do Espírito Santo, chora, nossa, cai no chão. Mas aí quando sai da igreja é o quê? É balada, é bebida, é ficar falando besteira pra todo lado. Entende? Não faz sentido. Não faz sentido. Um crente de verdade, ele não vai na balada, Gabi? Eu não iria dizer a balada, é porque são coisas que não convêm. Olha isso aí. E nenhum momento na Bíblia fala, você não pode ir na balada ou você não pode fazer isso, mas é uma coisa que não convém. Entende? Não convém. Não convém. Me explica mais isso aí. Por exemplo... Tá legal. Como que eu posso te dizer? A gente tá num mundo... Certo. Que uma hora vai acabar, não é uma coisa eterna. Esse mundo acaba. Esse mundo acaba, não vai ser eternamente. Os testemunhos de Jeová dizem que não, ele permanece, mas você... Cada um com a sua opinião. Eu acho que... Cada um é. É o jeito que eu penso. Tá. E daqui a gente vai pra um outro... Pra um outro lugar que o céu, com Deus. Sim. Que é um mundo lá ou o céu é um... Não. É uma vida eterna com Cristo, é uma salvação. Tá. Só que hoje em dia as pessoas acham que... Ficar bebendo, ficar fumando, é uma coisa legal. E nenhum homem na Bíblia julga sobre isso. Mas tem algumas partes que falam sobre bebidas e algo assim. Mas aí vai de cada um do jeito que pensa, do jeito que tem o entendimento da Bíblia. Só que... São coisas que não convém. Nenhum homem fala não faça. Mas são coisas que tipo assim... Se Deus estivesse aqui agora nesse momento, você iria fazer? Vamos lá. Ótima, ótima colocação. E você, por estar se tornando ou por ser uma influenciadora, você influencia pensamentos e comportamentos. Porque é o que você fala. É o que você prega. As pessoas tendem a absorver isso como uma verdade. Uma das minhas perguntas... Vou criar uma seguinte cena. Imagine que é aniversário de 18 anos lá da sua amiga e vai ser numa balada. Ela não é cristã evangélica. Mas antes de eu concluir essa pergunta, presta atenção. Produção, tá no ponto? Essa produção é fogo. Solta aí, por favor. Eu só fiz questão de reforçar isso pra vocês porque se você utilizar o cupom de desconto na Contramão Podcast, você tem 10% de desconto na Ômega Bikes. Por favor, aproveite e explore isso porque não é qualquer podcast que tem 10% de desconto na Ômega Bikes, que é a elite de todos os acessórios e motos e tudo ligado a motocicletas. Ponto importante sobre a Ômega Bikes também é que existe uma promoção que você consegue fazer a alocação da sua moto por 84 libras semanais. Só que não acaba aí, Gabi. Depois de 40 semanas pagando ali toda semana, 84 libras semanais, essa moto torna-se sua. Isso tem um tipo de contrato, eu acho que é Ranch to Buy. Você assina esse tipo de contrato e depois de 40 semanas essa moto é sua. Procure se informar, se você tá sem grana, tá sem moto, a Ômega Bikes tem a solução pra você. Acesse o Instagram. E eu aproveito pra falar de um parceiro desse podcast que hoje nos deu a honra aqui. Eles são os tops do mercado quando o assunto é pão de queijo, salgados e tudo que é de primeira linha. Eu quero agradecer o pessoal da Befs. Vocês são incríveis. Que pão de queijo é esse, cara? Esse enroladinho de salsicha merece um Oscar. Isso aqui é surreal. Meus parabéns. Obrigado. Parceria Befs com o Na Contramão Podcast. Eu volto com o Gabi. Tá tudo bem aí, Gabi? Tô pegando pesado? Não. Tá leve? Posso ser mais? Pode. Tá bom. Fechou, gostei. Chamou no peito. Pergunta que não quer calar. Você fez a menção de que... Você tá comigo? Tô. Concentrada? Ou tá... Tô. Ok. Você fez a menção... Pô, balada, tal, tal, tal. Então uma pessoa com aniversário de 18 anos, eu vou lá numa festinha, balada. Essa pessoa não conhece o evangelho. Não é um bom momento pra eu estar lá e dar o testemunho do evangelho? Então, aí vai nessa. Primeiramente o que eu iria fazer era orar. Tá. Porque eu acho que eu não conseguirei ir aí sem realmente saber uma resposta, sabe? Eu acho que eu queria orar antes e realmente saber se vai ser um lugar bom. Porque eu não gosto de ir em lugares que eu não vou me sentir bem ou que iria acontecer algo. Se for uma coisa que é do propósito de Deus, eu vou. Propósito de Deus. Deus pode ter um propósito em que você vá para uma balada ou não. Porque eu vou para uma balada e posso realmente fazer, tipo, daquele lugar um lugar que esteja enchido o Espírito Santo. Só que uma balada. Você acha que o Espírito Santo vai estar lá? Não vai. Não? Não é um lugar onde o Espírito Santo convém. Ele não entraria, então? Ele vai falar... Se ele está lá com você e você vai lá entrar, ele vai falar... Não! Então, se eu orasse tudo... Então. Isso que eu iria falar. Eu acho que... Se fosse para eu ir, eu iria pensar muito bem. E se fosse para Jesus realmente fazer do que aquele momento, aquela festa, aquela balada, eu conseguiria evangelizar alguém ou falar de Jesus para alguém, ok. Mas se não for alguma coisa que Deus queira que eu vá ou que irá acontecer alguma coisa, eu não iria ir. Sensacional. Isso me levou para uma seguinte cena. Você já teve experiências de, tipo, Deus trazer essa resposta assim? E se sim, como que foi? É uma voz audível, tipo, Gabi, pode ir lá na balada. Gabi, como é que é? Você já teve essa experiência dessa resposta real? Eu já namorei. Já namorou? Sim. O Rafa, o pai... Tá, ok. 14 anos. Eu já namorei. Um ano e três meses. Eu iria dizer um ano e três meses. Um ano e três meses. E... Era um relacionamento, eu iria dizer, um pouquinho difícil. Porque era católico e evangélico. E você sabe que às vezes, para mim, é uma coisa que não dá certo. Porque ele pensa de um jeito e eu pensava de outro. E às vezes, eu querer ir na igreja, eu querer estar mais na presença do Espírito Santo, era difícil para às vezes ele entender isso. E eu orava muito para Deus, porque eu queria muito mais resposta, porque eu não queria estar vivendo assim, sabe? Eu queria viver bem comigo mesma e eu não queria que algo ficasse apertando no meu coração. Eu queria ficar fine, sabe? Sim. Mas não era algo que eu estava bem comigo mesma. Eu sabia que tinha algo que estava me incomodando dentro de mim. E eu comecei a perceber isso, porque às vezes eu tentava falar um pouquinho da Bíblia e eu não gostava e não, e que não existe e tudo. E aí eu comecei a... E um dia eu falei, vamos falar um pouco de Deus? E ele até concordou. E eu comecei a falar um pouquinho, falar um pouquinho sobre o fim do mundo. Eu comecei a mostrar alguns versículos na Bíblia. Ele finalmente falou, nossa, Gabi, verdade e tudo. Só que no outro dia veio atacar de novo, porque ele falou com a catequista, não sei se é esse que fala. Sim, sim. Alguém da igreja dele. Alguém da igreja dele. Ele falou, não, porque não existe a pandemia, não quer muito dizer nada, porque a pandemia para mim é para a gente se sentir mais família, para a gente realmente cuidar da nossa família. Só que eu não vejo a pandemia como uma coisa que aconteceu do nada. Porque, querendo ou não, a gente está chegando em um momento em que o fim do mundo está acontecendo, muitas coisas na Bíblia estão acontecendo. E eu acho que a pandemia não veio por nada, esse vírus não veio por nada. E realmente é só mais uma coisa para mostrar o quanto está perto da volta de Jesus. A pandemia é um sinal, então. A pandemia, para mim, eu vejo como isso. Porque eu não acho que iria acontecer do nada esse negócio de você tomar a vacina, mas você pegar a Covid de novo. Caramba, isso aí, você já entrou numa seara, você tem umas respostas que elas são provocativas, hein? Então, vamos pensar, a pandemia, ela é um dos sinais da volta de Jesus. Eu vejo como isso. E também porque se você for ver no mundo, é muito difícil, amor, porque está se esfriando muito fogo em muitos lugares também. E eu acho que, como eu posso te dizer, é muito difícil você ver alguém hoje em dia que vai falar do evangelho para você. Porque hoje em dia, uma pessoa que é cristã, talvez nem vá falar para você que é. E tem vezes que, quando está com o amigo, não vai, tipo, agir como um cristão com você. Estou te entendendo. Então, esse também seria mais um tipo de sinal, né? A ausência de amor por esses... Sim, o amor se esfriando. Multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaram. A pandemia também seria um elemento. Então, estamos às portas aí do retorno. A hora, a gente nunca sabe. Mas é sempre fazer o certo, porque a gente nunca sabe o dia, a hora, o momento. Mas a gente sabe, a gente tem sinais. E, para mim, eu acho que a gente sempre tem que estar ligada com o que está acontecendo no mundo. Porque a gente realmente não sabe, como eu te disse. Mas que está chegando muito perto, está. Você mencionou um ano e três meses de um namoro. Tinha essa pseudo-divergência aí, católico e evangélico. Sim. E eu orava muito, muito, muito. E eu começava a ler, ler, ler. E, às vezes, eu não conseguia entender muito. E Deus nasce mais. Deus, às vezes, traz pessoas para te enviar uma mensagem. Ele... Entende? E eu, um dia, eu abri o meu TikTok. E, nesse TikTok, era bem um dia que eu estava me sentindo meio mal. Que eu estava pregando muito no TikTok. Que eu estava até fazendo alguns vídeos. E eu estava me sentindo um pouco para baixo. Eu estava até compartilhando também. Certo. E aí, eu fui abrir a minha For You, meu TikTok. E aparecia uma mensagem, né? E, para mim, eu entendi como é isso. Que fala... Eu sei que, às vezes, é difícil. E, quando a gente ama alguém, a gente quer estar perto todos os momentos. Mas, não é porque a gente ama, é que a gente tem que estar perto todos os momentos. Sabe? Ainda mais quando ela te afasta de algum propósito. Ou de algo que está acontecendo na sua vida. E eu falei... Pô... Será que é isso? Será que realmente é um sinal de Deus? E eu fiquei pensando muito isso o dia inteiro. Dia inteiro, dia inteiro, dia inteiro. E eu comecei a orar. E eu perguntei a Deus. Será que realmente é isso que eu preciso fazer? Será que é realmente isso que está me afastando um pouco? Será que é realmente isso que eu preciso fazer? Para realmente voltar a ser 100% da sua presença? Eu comecei a orar, orar. E os dias foram passando. Eu comecei a perceber que eu não tinha mais vontade de ficar mandando mensagem toda hora para essa pessoa. E aí, foi aí que a gente começou a não... Sabe? Aí, eu voltei para Londres. Porque foi um relacionamento meia à distância. E aí, chegou uma hora que eu falei... Não dá certo. E aí, eu resolvi terminar. E, depois disso... Eu sofri, mas não foi aquele sofrimento, tipo... Eterno. Foi uma coisa que, tipo assim, passou. E sabe quando Deus cura aquela ferida e você consegue superar mais rápido? E muitas coisas começaram a acontecer ao mesmo tempo para te desviar daquele negócio que você estava pensando? E você começa a pensar sobre outras coisas. Eu lembrei de uma expressão que diz que amar é querer bem e gostar é querer perto. E você me levou para uma provocação também, que é pensar que... Só ver sua opinião. Aquela resposta que aparece no TikTok em um momento de dor... Tecnicamente, a gente pode pensar que foi uma resposta de Deus. Sim. Mas você também poderia pensar que foi o próprio algoritmo que leu o seu comportamento e te entrega um conteúdo? Porque eu estava orando muito, muito mesmo. E eu vi e eu pensei, será mesmo? Entende? E eu comecei a orar, orar, orar e realmente comecei a perceber que... Deus não estava muito falando comigo. A resposta dele foi mais ficar quieto, sabe? Ele não estava muito... Mas eu entendia sinais, porque Deus dá muitos sinais para a gente, mas às vezes a gente não percebe isso. E aí, como eu falei para você... Eu não começava a sentir mais vontade de ficar mandando mensagem toda hora, implorar para ficar mandando bom dia, boa tarde, como você está. Não queria mais criar um assunto, sabe? Acabou. Fim do jogo, superou. Página passada. Você, 14 anos, produzindo conteúdo, TikToker, pensando na geração que está na mesma esfera que você, mas não é a geração Nutella. Você mencionou a geração Nutella que não tem compromisso com a palavra. Eu gostei até do exemplo do estacionamento. Eu vou usar ele a vida inteira, não é porque você fica 3 dias no estacionamento que você vira um carro. Isso foi legal, Rafa. Eu gostei disso. Aí você deve ter ensinado para ela, né, Rafa? Qual que é a fonte disso daí, hein, cara? Como é que funciona... Qual seria... Não sei se a palavra certa seria conselho, mas qual é a instrução que você deve ter para quem quer gerar conteúdo hoje, falar do reino de Deus utilizando as plataformas digitais? Qual é o caminho? Eu acho que é assim. Aprender a dançar? Não? Tá. Primeiramente a gente orar e a gente entender qual é o nosso propósito, qual é o nosso ministério, o que realmente a gente entende. E é sempre a gente tentar entender um pouco mais sobre, a gente sempre ler sobre a palavra. E a partir do momento que você se sente confortável de falar sobre, é muito legal a gente realmente começar a falar sobre na internet e mostrar para as pessoas também, porque quanto mais as pessoas ficam olhando nossos vídeos, porque realmente a For You do TikTok está muitas pessoas cristãs aparecendo no TikTok, é uma coisa boa porque, querendo ou não, a plataforma hoje em dia está muito tóxica, né? E, querendo ou não, a gente faz o dia de uma pessoa, tem vezes que a pessoa está lá mal e vendo um vídeo desse a pessoa fica muito melhor, sabe? E a gente consegue mudar o dia dela. Às vezes a pessoa está lá passando por alguma coisa ruim, alguma coisa com a família, algum relacionamento e ela vê aquele vídeo e a gente sabe que a gente conseguiu ajudar de um jeito. E faz uns dias que eu ando recebendo muitas mensagens, nossa, Gabri, muito obrigado, você não sabe quanto você me ajudou. Eu sempre procuro ajudar os meus amigos quando eles estão mal, passando por alguma coisa, eles sempre me mandam mensagem, Gabri, aconteceu isso, 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 você me ajuda? Eu sempre tento ajudar, eu mando áudio, eu ligo, e eles ficam muito melhores, eu me sinto muito bem de ajudar as pessoas porque eu sei que eu estou fazendo o meu trabalho na Terra, sabe? E eu me sinto muito bem comigo mesma porque eu sei que eu consegui alcançar uma alma mostrando Jesus em pequenas coisas. Muito lindo. Isso seria o seu propósito? Você entende como esse é o meu propósito de vida? Sim. Cara, legal, né? Alguém tão cedo já entender o seu propósito. E aí eu esticaria perguntando, isso também seria a sua vocação? Porque eu sei que você gosta muito de cantar, né? E dizem aí que... Eu amo cantar. Canta bem, né, Rafa? Muito bem? Eu tenho muita vontade de ser a segunda Isadora Pompeu, talvez, assim, sabe? Uma vibe mais assim... Mais Isadora. Mais Priscila Alcântara. É, mas aí eu não iria ficar, voltar pro pop depois, né? Eu ia ficar eternamente, tipo, a Isadora Pompeu, né? Na presença de Deus. Se tudo certo, eu não iria mudar, não. Sem voltar lá pro pop? Não é. Porque não seria muito legal. É. Não é que não seria legal, mas acho que... Não vou falar muito sobre o que eu escreviu, mas achei meio estranho essa decisão. Eu não sei, inicia o áudio. Consegue pegar as falas dela nesse instante? Eu achei muito estranho isso que aconteceu. Você achou estranho? Eu fiquei meio, tipo, hum, interessante, né? Voltar pro pop, tudo. Ok. Mas seria uma linha meio Justin também? Tipo, essa coisa Justin Bieber e tal? Então, o Justin Bieber eu achei muito legal, assim. Eu vi o testemunho dele, eu vi que as músicas dele realmente... Saiu tudo... Porque você lembra que ele usava droga, que ele foi preso. E saber que o Espírito Santo tá tocando muito o coração dele, que realmente ele conseguiu vencer tudo aquilo, é incrível, sabe? E as músicas deles, assim, é muito bonita. Eu gosto bastante de ouvir. É muito linda, assim. Mas... O que eu tô tentando... Tá vendo, sendo até um delicado e chato. E não esquece de tocar o celular, que eu vou entender que é o nosso código. Que se o Justin, de alguma forma, ele retornasse pro pop, não cairia muito bem aos olhos da... Não que não cairia muito bem. Eu acho que vai do seu relacionamento com Deus e como que você está com ele. Porque quem sou eu pra julgar, entende? Eu não posso ali julgar você, porque eu acho que julgar é uma coisa muito errada. Porque a minha proposta aqui é mostrar Jesus pra você. Aí já vai de você, porque eu fiz minha parte de falar de Jesus pra você. Agora vai de você querer mudar ou querer ficar na mesma. Aí se você, por exemplo, virar um cristão e querer voltar, aí já não é o meu problema. Entende? Mas, assim, eu não entendo porque uma pessoa que realmente conhece o Espírito Santo de verdade, que tá na presença de Deus, iria querer voltar atrás de uma coisa que é passageira, de uma coisa que, sabe? Quem realmente conhece Jesus de verdade, por que que queria voltar pro mundo? Porque voltar a cantar no pop é voltar pro mundo. Não. Só pra eu entender, desculpa. Não isso, mas é porque, tipo assim, eu não sei te explicar muito bem, mas eu... Óbvio que todos nós pensamos e agimos de formas diferentes e todo mundo vê Deus de um jeito. Se você tem Deus no seu coração, é isso que importa. Mas uma pessoa que era gospel, que cantava e pregava sobre Jesus, óbvio que diz ela que continua cristã, eu acho isso muito bacana. Mas uma pessoa que tá na presença de Deus, que fazia músicas maravilhosas, que pregava, o testemunho dela é incrível, voltar atrás, eu achei meio estranho, assim, sabe? Eu tô te fazendo essas perguntas porque eu consigo, com toda responsabilidade, identificar em você inteligência pra isso. Eu não quero te pôr em saia justa nenhuma. Então, vejo em você maturidade pra ir pra esse debate. Então, sinto-me confortável em fazer isso. Parabéns pela resposta. A minha outra pergunta, dentro desse raciocínio, seria assim, tecnicamente, eu interpreto, a partir das suas falas, que não haveria propósito de exercício do ser humano fora dos portões da religião. Não sei se eu consegui... Eu acho que Jesus não é religião. Opa! Religião é uma coisa, Jesus é outra. Pra mim, não... Sabe? Ai, Jesus é religião. Pra mim, é uma coisa muito forte você falar isso. Pra mim, Jesus não é religião. Tá. Religião é o quê? Pra mim, assim... Porque, querendo ou não, tem várias religiões. Tem islam, tem muçulmano. E todos nós cremos de um jeito diferente. E, óbvio que eu não tenho como falar, nossa, essa, essa, essa é errada. Porque, querendo ou não, é o mesmo Deus. Só que as pessoas creem de jeitos diferentes. Então, pra mim, eu não ia dizer, essa é a minha religião. Eu sou evangélica. Eu sou isso. Porque, pra mim, não é uma coisa que vai fazer uma diferença. Porque Jesus é a vida eterna. Jesus é o que a gente está pregando. Porque, querendo ou não, todo mundo prega a palavra de Jesus. Só que de jeitos diferentes. Tá. Entendi. Entendi. Jesus não é a religião. Esse é um daqueles episódios que eu tenho a convicção de que a audiência, ela vai ficar, tipo... Quando a gente fala, gente, a gente está chegando no final, a pessoa vai dizer, ah, não acredito. Mas isso é aquele episódio mais dinâmico, pocket, rápido. Mas existem, naturalmente, assuntos que eles são, são muito importantes, a gente passear. E eu gosto sempre de saber do meu próprio convidado. Quando ele vem de casa pra cá, do trabalho pra cá, ele vem pensando, né? Eu vou participar num podcast. Pô, seria legal falar de A, falar de B, falar de C, falar de D. A gente conseguiu passear em alguns assuntos. Tem algum que você fala, putz, eu queria tanto ter falado daquilo, mas não teve gancho? Eu acho que LGBT. Sobre essa comunidade. Porque hoje em dia, eu vejo que muitas pessoas falam muito... Do nada surge uma bandeira falando, eu sou LGBT, eu sou isso, eu sou aquilo. Mas eu vejo diferente. Por exemplo, eu uso essa capinha. Legal. Só que daí, eu uso a capinha, as pessoas ficam olhando, nossa, mas você é LGBT, você é lésbica, você é isso? Interessante. Mas, cara, não é só sobre uma bandeira, entende? Dilúvio, Gênesis, entende? Arco-íris. Arco-íris. E quem disse que eu não posso usar uma capinha colorida? E as pessoas veem isso, elas já pensam, nossa, que essa menina é lésbica, que essa menina é isso. E muitas pessoas hoje, tem muita fobia de pessoas assim, algumas também pessoas cristãs, assim, não gostam de falar com pessoas que são gays, ou que são lésbicas, ou que são... Enfim, e eu não vejo isso. Porque, querendo ou não, eu não apoio a comunidade, mas eu respeito, por exemplo, o Dany. Eu gosto muito do Dany, eu amo o conteúdo dele. Eu acho super legal ele expor sobre essa bandeira LGBT, mas é algo que, assim, cara, não é só porque ele é isso ou ele é aquilo que eu não vou amar. Porque se Deus amou o mundo, por que eu não posso amar as pessoas também ao próximo, entende? E é nesse momento que a gente precisa ficar mais próximo dessas pessoas e mostrar Jesus pra eles e falar sobre Jesus também, entende? E eu acho que, assim, não existe... Ah, mas é assim, é assado. Porque pra mim, não. Pra mim, é todo mundo igual. Mas as pessoas, às vezes, pensam diferente, sabe? Sim. E também entra esse negócio de, por exemplo, o racismo. As pessoas hoje, é muito racista com outras pessoas e tudo. Mas pra mim, eu vejo isso como rótulos. Por exemplo, racismo. Por exemplo, LGBT ou pessoas assim. Porque pra mim, nós todos somos iguais, independente de cor. Tipo, você pode ser negro e eu posso ser branca. Mas qual que é a diferença uma da outra? Eu não vejo diferença porque, querendo ou não, uma cor não vai definir uma pessoa. Nós pensamos iguais, nós somos iguais. E na Bíblia mesmo diz que nós somos iguais, independente de qualquer coisa. Interessante. Essa é a minha opinião. Eu vejo isso como rótulos que as pessoas colocam sobre pessoas que pais não conseguiram educar. Eu vejo isso como mal-educação. Esse é o nome que eu dou pra pessoas assim. Porque pra mim, nós somos todos iguais. Rótulos que acabam nos separando, né? Nos separando por coisas assim que eu acho que não tem o porquê. Ao invés de nos aproximar. Nos aproximar. Nos separam. Muito interessante. Lembrei até de algumas citações bíblicas que prezam pela unidade, né? Que vocês sejam um só corpo, uma somente. E é muito legal esse seu raciocínio. Eu tô triste aqui, de verdade. Porque vai ter que ser um bate-papo que está chegando ao seu final, meu caro. É com dor no coração. Que o Na Contramão vai encerrando. É muito rápido. Passa o rápido. Ficou nervosa? Um pouquinho? Gabi, faz um favor pra mim. Olha pra essa câmera aqui. Olha no fundo dos olhos da sua audiência. E deixa uma mensagem. O que você quiser deixar. Vai lá e entrega. Ei, galera. Quero dizer obrigado por todos que estão me assistindo. E que Jesus abençoe muito vocês. O seu dia ou a sua noite. Não sei o que horas que estão assistindo. E é isso. Um beijo. Simples, objetiva e direta. Essa foi a Gabi. Como é que você tá no TikTok, Gabi? Como assim? O perfil? É. Gabriela Leite com dois T. A gente vai deixar aqui nos comentários. Gabriela Leite. E no Instagram? Também igual. Igualzinho. Gabriela Leite lá no Instagram. Confira o conteúdo. Um conteúdo de alto valor. Te agradeço de verdade. Esse aqui foi mais um Na Contramão Podcast. Tamo junto. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho